O que dispõe a lei 9.093 de 1995? Essa lei ela define os feriados civis e os feriados religiosos em todo o território nacional. Então a partir dela é que nós temos a disciplina de como o legislador da União vai tratar os feriados, vai designar os feriados e como os municípios também designarão os feriados religiosos. Como é definido um feriado nacional? Um feriado nacional, até por determinação da lei 9.095, ele é definido por intermédio de uma lei federal. Então uma lei federal estabelece quais são os feriados nacionais e que deverão ser observados em todo o território nacional. Os estados também têm competência para instituir feriados? Quais são os critérios? Quem tem competência para definir os feriados são os municípios. Os municípios definem os feriados religiosos e os estados podem eleger a data magna do estado. Então nessas possibilidades autorizadas pela lei 9.095 é que pode haver o estabelecimento de feriados, tanto no estado quanto no município. A lei estabelece que o trabalho nos feriados deve ter uma compensação com o dia de folga ou pagamento daquele feriado em dobro. Então a regra é não se trabalha no dia destinado ao repouso semanal e nem nos feriados. Se houver trabalho no feriado ou no dia destinado ao repouso, que é preferencialmente aos domingos, o empregador tem que dar uma folga na semana subsequente ou pagar aquele dia trabalhado, feriado ou dia do repouso em dobro. E no caso de trabalhadores em atividades essenciais que exigem o trabalho contínuo? A lei 605 de 1949, que estabelece o repouso semanal remunerado, quais os dias destinados ao repouso, tem um rol das atividades que estão autorizadas a funcionar no dia destinado ao repouso, que é preferencialmente aos domingos. Neste caso, os trabalhadores que trabalham em regime de revezamento, a lei determina que, pelo menos a cada três finais de semana, um repouso coincida com o domingo. E isso vai se aplicar também aos feriados. Ou seja, haverá o trabalho no dia do feriado, mas deverá haver um repouso, no caso, uma folga, ou então o pagamento em dobro, mesmo para essas atividades que trabalhem de forma ininterrupta. Não são bem atividades essenciais, são atividades que, pela sua natureza, o legislador entendeu que não tem como interromper o seu funcionamento, como é o caso de hospitais, como é o caso de serviço funerário, de transportes, que, de uma certa forma, não pode haver a solução de continuidade do oferecimento daquele serviço. Uma alteração que teve na lei, em 2001, foi para o comércio varejista, que essa lei, a Lei 10.101, de 2001, autorizou o funcionamento do comércio varejista aos domingos. Então, a partir de agora, todo o comércio varejista pode funcionar aos domingos. Em relação aos feriados, para que esse comércio varejista, shoppings, o comércio local, para que ele funcione no feriado, há necessidade de uma convenção coletiva de trabalho. Ou seja, para que o comércio varejista possa funcionar nos feriados, precisa que o sindicato representativo da categoria profissional assine uma convenção coletiva com a empresa ou com o sindicato patronal para que, então, possa trabalhar nos feriados. No final de semana, a legislação já autoriza, desde que o trabalhador tenha, a cada três semanas, um final de semana, o repouso coincidindo com o domingo. Então, vamos lá.